O XY Diagnose já possui o teste coronavírus pelo Drive-Thru. Faça o teste do carro em um processo ágil e 100% seguro. Se você ou alguém da sua família possui sintomas, entre em contato pelo telefone DDD 22 27 22 18 58 e agende seu horário. Medicina do Futuro é no XY Diagnose. Rua Conselheiro Otaviano, 198 Centro, Campos dos Goitacazes. Rua Conselheiro Otaviano, 198 Centro, Campos dos Goitacazes.